Gente, esse hino é tão lindo, tão lindo, que quando a gente canta, ou melhor, quando a gente louva, adora com ele, a impressão que dá é que você vê os passarinhos voando e anunciando Jesus vindo, sabe, libertar a gente do exílio. É assim que eu me sinto quando eu canto esse hino. E eu vou louvar, gente, adorar, tá? Se vocês quiserem acompanhar e acompanhar com a Arpa Cristã, é os hinos da Arpa Cristã, gente. É as relíquias, preciosidades dos nossos heróis que fizeram aí essas composições maravilhosas. Ó, da... não, peraí. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? A pergunta... Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vão terrestres esplendores, mas contemplou meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpados sou. Porém, seu sangue põe, me limpou, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir? É fiel sua vinda é certa, quando eu não sei. Mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando o meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores... Passarinhos, belas flores querem me encantar. São vão terrestres esplendores, mas contemplou meu lar. Passarinhos, belas flores querem me encantar. Gente, deu uma errada aqui, mas é normal, tá? E a chuva começou, e aqui no Paraná está marcando tempestade. Mas quem está conosco é maior que todas as tempestades, tá gente? Adore ao Senhor, tira tempinho para cantar como esta beleza aqui, ó. Isso daqui é uma relíquia, gente, que faz a gente não... Não ouve mais pessoas cantando na igreja, né? Não ouve mais. Então... Daí, desculpa gente. Aí, isso daqui... Aqui é um tesouro. Arpa cristã é um tesouro, entendeu? Eu espero um dia... O meu maior sonho mesmo é um dia eu poder... Claro, com aula de canto, né gente? Fazer aula de canto, tudo certinho. E... E gravar a arpa inteirinha. A arpa inteirinha. Claro, com condições, com... Mas daí, para isso, gente, leva mais de uma hora no vídeo, né? Com autorização, claro, né? E... Não é para se exaltar não, gente. É para adorar mesmo, porque... Meu Deus, os hinos da arpa cristã é... Não sei, né? Não tem explicação. É maravilhoso. Independente de eu estar cantando aqui... Para poder postar aí no meu canal... Eu cantando em casa, lavando louça... Lavando roupa... Lá fora, na rua... Independente do lugar que você está. Gente... É uma dádiva tão grande de Deus... Que Deus nos deu, assim, de... De louvar Ele com esse... Com essa arpa cristã... Que nas igrejas a gente quase não vê mais também... Porque hoje em dia é tudo inavulso, né? Mas... Que eu não sou nada contra também, tá, gente? Porque... Eu tenho algumas composições de hinos também... Que eu tenho sonho de um dia cantar na igreja, né? Não me aparecer, mas mostrar aquilo que Deus me deu, né? E... Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Então... Fica aí com essa letra bonita, tá? O exilado. Número 336 da Arpa Cristã. E... Passe pra frente... É... Você aí que tá... Sabe assim... É... Precisando de... Desabafar... Desabafa com Deus... Peça a Deus... Ora a Deus... Se estiver em luta, peça a Deus, tá? É... Que Deus... Assim como eu tô... É... Passando esse momento, assim... Que... Eu não vou dizer de luta... Porque, assim... Pra mim falar luta é muito pesado... Mas... Esse momento, assim... De tá aqui na caverna... Arrumando nosso ônibus... E... Esperando Deus... Agir com providência... Né? E... Nesse momento eu aprendi muito... A fazer... Sabe por quê? A adorar a Deus... E esperar em Deus... Que tudo aquilo que eu quero... Tudo aquilo que eu sonho... Deus vai me dar... Eu tenho certeza que Deus vai me dar... Eu tenho certeza que Deus vai me dar... Eu... Eu não consigo desistir disso... Que Deus vai preparar tudo pra mim... Tá? E eu vou voltar a louvar o Senhor nas igrejas... Igual eu cantava antes... Porque eu cantava avulso na igreja, gente... Indo dar pra cristã... Então... Eu tenho certeza que eu vou voltar... É... Louvar nas igrejas como antes... Tá bom? E... Você aí que também tá parado, gente... É... Procure voltar pra Deus... Procure voltar pra Deus... É o que eu tô falando... Procure voltar a louvar o Senhor... Que Jesus vai abençoar muito a sua vida... Tá bom? Deus abençoe a todos vocês... E até o próximo vídeo... Que eu vou voltar louvando novamente... Tá, gente? Beijos... Fiquem com a graça de Deus... Ó... Super beijo... Tchau... Tchau... Tchau...